Sertão TV, eleições 2020. 81 mil e 82 habitantes. Kixeramubim, situado na região do Sertão Central Cearense, virou pico da pandemia nos últimos dias. O município já ultrapassou a casa de 1.500 casos confirmados. São mais de mil casos já curados, mas tem a maior taxa de mortalidade da região. Não muito distante da realidade de outras cidades brasileiras, afetada economicamente e, sobretudo, com o quadro de saúde sobrecarregado, o que tem pensado sobre esse assunto os pretensos postulantes ao cargo de prefeito? Seja muito bem-vindo. A gente começa o primeiro programa especial para debater temas e assuntos importantes do seu interesse na Sertão TV. As coberturas de eleições promovidas pelo Sistema Maior de Comunicação são reconhecidas como uma das maiores e mais completas do interior do Estado. Esse ano, o grupo inicia bem cedo as discussões e entrevistas, visando levar ao eleitor uma maior clareza das futuras propostas e intenções de cada candidato, ampliando o debate e fortalecendo também a democracia. Para o programa especial de hoje, convidamos os seis pré-candidatos a prefeito de Xeramubim, na região do Sertão Central Ceares. Confirmaram participação. E já estão aqui conosco Marcos Rogério, do PROS, é atual vice-prefeito do município de Xeramubim. Tarso Borges, do PSB, ex-coordenador-geral da Central de Licitações do Estado e ex-vice-prefeito do município. Apesar de convidados, não compareceram a este programa especial os pré-candidatos. Cílio Lupimenta, do PDT, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Xeramubim, agradeceu o convite, mas afirmou que está preparando documentação relacionada a candidaturas de vereadores para cumprir prazo eleitoral. Clébio Pavone, do PP, ex-presidente da Câmara e atual prefeito do município, não confirmou participação. Neto Nogueira, do PTC, já foi secretário de Saúde e presidente da Câmara Municipal. Através de sua assessoria, Neto informou que precisou ir ao médico, agradeceu a oportunidade, mas reforçou o ser, por motivos de saúde, a sua não participação. Pedro Coelho, do PT, médico, que deverá concorrer pela primeira vez a cargo eletivo. Informou que, em virtude de um imprevisto acontecido com o plantonista da UTI Covid e do HRSC, teve que assumir o plantão na referida unidade, não podendo confirmar a presença e desejando um bom programa. Bom, a gravação conta ainda com a assessoria jurídica da advogada Liliane de Siqueira Saraiva. O eleitor, quando busca o voto, quer ouvir, mas também quer ser ouvido. O eleitor quer respeito, não almeja confronto pessoal e deseja proposição de ideias. Assim, colocamos nas mãos dos convidados esta oportunidade de uma boa conversa com você. No bate-papo, faremos indagações sobre o futuro do município diante da pandemia. Afinal, o que está em jogo é o próximo mandato 2021-2024. Cada convidado terá cinco minutos para responder as perguntas. Pedimos, inclusive, que procurem respeitar o tempo, a opinião, a honra pessoal e tentem conduzir da melhor forma para as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos, pré-candidatos Marcos Rogério e Tasso Borges. E a gente começa o programa fazendo a primeira pergunta. E para iniciar, vamos direto à Rádio Campo Maior AM 840, a senhora radialista Ronildo Saldani, que participa conosco. Ronildo, é com você. Prazer recebê-lo. Prazer, Fabiano. Um abraço a todos. Caros pré-candidatos, nós sabemos que estamos em meio a uma pandemia e não existe uma data exata para o seu término. Quem assumir a prefeitura de Kixeramobim para esse próximo quadriênio, obviamente que ainda vai sentir a chamada ressaca de toda esta pandemia que, obviamente, chegou forte também no nosso estado e no nosso município. Qual é o ensinamento maior? E um de vocês, sendo o prefeito de Kixeramobim, o que poderia ser feito para que as coisas voltem ao normal partindo aqui de Kixeramobim? É a minha indagação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fabiano. E até outra oportunidade. Ok, Onildo. Obrigado pela participação. E a gente começa com o pré-candidato, seguindo a ordem alfabética, Marcos Rogério. Marcos, cinco minutos. Fabiano, a gente sabe que não será fácil. O próximo gestor vai pegar um desafio muito grande. Mas aí, dessas grandes batalhas, é que dá a ser um dos grandes guerreiros. E a gente tem que se superar. E a administração pública, a gente sabe que o recurso público, ele é um recurso que ele é constante, que ele sempre está entrando nos cofres públicos, que é diferente da empresa, que você vai buscar investimentos da iniciativa privada, você precisa vender, você precisa apresentar o seu produto. E diferente do governo, não. Os cofres públicos do governo só requer responsabilidade. Então, eu acredito que o Brasil, por ser um país rico, o nosso município, por ser um país, por ser um município, vamos dizer assim, autossuficiente, município que cresce, que desenvolve, que tem um potencial muito grande, o xarampim, ele sairá facilmente dessa pandemia, ele sairá, inclusive, mais forte. Isso vai, é claro, dependerá do próximo gestor, que vai ter que ter mais responsabilidade com o dinheiro público, que vai ter mais visão, tem que ter mais uma visão de como aplicar esse recurso. Então, a gente precisa trabalhar nesse pré, nessa campanha, nesse antes agora, exatamente pensando já no próximo mandato. Então, quem se dispõe hoje, quem se dispõe hoje a ser pré-candidato, eu acho que ele já tem um desafio grande, é preparar, é preparar esse novo governo. E a gente, eu acho que a parte mais difícil, Fabiano Itássio e aos telespectadores da Setor TV, vai ser exatamente essa preparação. Então, o desafio maior é agora, é preparar esse plano de governo, é preparar esse trabalho para esses próximos quatro anos de desafio, esses próximos quatro anos, que não vai ser fácil, esse alavacamento, mas, se Deus quiser, nós com certeza sairemos fortes, mais fortes ainda, é uma característica do brasileiro, é uma característica do xerambinense. Temos pessoas capacitadas, temos pessoas bastante conhecedoras da administração pública, da gestão pública, inclusive nesse meio aqui, dos nossos pré-candidatos, pessoas com experiências baixas, e eu acho que nós montaremos um projeto, nós montaremos um plano de governo que conseguiremos se superar após essa pandemia. Tarsio, e para você, enquanto pré-candidato, também, a partir de 2021, a mesma indagação feita a Rogério, a contabilizar cinco minutos a partir de agora. Quero cumprimentar você, Fabiano, cumprimentar o diretor da Sertão TV, Sérgio Machado, e todos os técnicos que fazem o sistema maior de comunicação. Cumprimentar o pré-candidato Rogério, meu amigo Rogério, me abraçar, lhe desejar boa sorte nessa sua nova empreitada. Fabiano, eu entendo o seguinte, serão dias difíceis, muito difíceis. Quem vai assumir sabe que vai pegar uma economia abatida, uma economia que foi a nocaute. A gente pode tirar, pelos pequenos e médios empresários. Muitos deles não irão reabrir o seu negócio. Muitos, aqueles pequenos que são os mais sofridos e foram os mais abalados, esses terão grandes dificuldades de se levantar. Eu fiz um levantamento aqui em Xeramundi, tinha 2.200 pequenos empresários, micro e pequenos empresários. Então, isso é uma quantidade muito grande. Isso aí representa uma fatia muito grande do nosso emprego. Cada pequeno empresário, ele dá, em média, 3 empregos diretos. Um salão de beleza, além do dono, tem a manicure, tem aquele ajudante, tem aquele outro que está cortando o cabelo, que deve ter menos habilidade do que o proprietário. geralmente, a direção é essa. Ali tem 3, 4 famílias, dependendo daquele negócio. E a gente sabe que muitos não voltarão. E aí precisa o setor público estar preparado, estar preparado para levantar essa turma, ir atrás, identificar cada um, saber o que precisa para voltar. Nós, aí é uma responsabilidade do setor público. Continuando no exemplo do salão de beleza, nós temos que encontrar um meio de disponibilizar um novo curso para ele, um curso de penteado, uma coisa que venha ajudar a oxigenar as ideias e dar coragem para que ele volte a abrir as suas portas. Nós precisamos, como setor público, ir nas instituições financeiras, fazer com que eles abram pequenos empréstimos e a exemplo do crédito amigo, a exemplo do pequeno do agronegócio, aquelas coisas pequenas. Nós precisamos ir atrás dessas linhas de empréstimos direcionadas para o pequeno e esses empreendedores, esses pequenos negócios. Então, quando você levantar essa turma, que eu acho que é assim a mais urgente, nós temos que reaver quem segurou nessa pandemia a economia, que aqui na nossa região, como no Brasil como um todo, foi o agronegócio. O agronegócio segurou a economia no Brasil como um todo e nós não ficamos diferentes. Aqui, quem mais dá emprego é o leite. E aí, nós precisamos ajudar essa turma que é tão sofrida, essa turma que vem segurando a nossa economia, que vem segurando o homem no campo, que vem dando emprego tanto no interior como na área urbana. Nós precisamos também ajudá-los. vamos ver o que eles perderam, onde é que nós podemos chegar e ajudá-los a retomar a sua vida normal na economia. Então, são essas responsabilidades que o novo gestor tem que ter. Ele tem que estar preparado, como o Rogério falou, no seu plano de governo, preparar para o que vem de ruim logo em seguida, em janeiro, logo no dia primeiro quando ele assumir, já cai essa carga nas suas costas. Então, precisamos organizar as finanças, precisamos ter muito cuidado com o dinheiro público, precisamos ter zelo com ele, cortar onde puder ser cortado e ir atrás de levantar todo aquele que caiu. Não naquele que caiu na doença, mas aquele que caiu economicamente, que abateu a sua família como um todo. Então, eu acredito que o próximo gestor deverá ter inteligência, deverá ter discernimento, coragem e vontade, e vontade de ajudar todos esses que caíram, todos esses que se abateram com essa pandemia. E isso não é serviço fácil, não é tarefa fácil, mas com certeza com zelo, com vontade, querendo acertar, querendo fazer, dá para se sair. Voltando a... É do que xerambi é inteligente, é criativo, trabalhador, então com certeza nós vamos sair dessa. Nós vamos e vamos erguer essa cidade, botar ela no trilho. Vamos agora à próxima pergunta. Desafio em 2021 é respeitar teto de gastos, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Disse o seguinte, abrir o teto de gastos, criar um novo imposto para ter receita para gastar olhando a eleição, aí já desorganizou tudo que está sendo construído, avaliou ele. A gente já está enxergando nesses últimos dias que vai haver mais uma disputa entre o Congresso Nacional e a Presidência da República. Vocês eventualmente chegando à condição de prefeito, defenderiam a criação de um novo imposto para compensar as perdas econômicas durante a pandemia? E qual saída vocês enquanto prefeito, e quando eu me refiro vocês, os prefeitos em si, poderiam se mobilizar para trabalhar essa questão do repasse de recursos ou a ampliação deles? Tasso Borges, cinco minutos. É com você. Rapaz, jamais passaria na minha cabeça criar um novo imposto. O brasileiro não aguenta mais essa carga exorbitante de imposto. O servidor público, dependendo da sua faixa salarial, chega a 27% do que ele... Mais de um quarto ele deixa a título de imposto. Então, criar imposto seria nem o último. Da minha cabeça não passa nem como o último, não passa de forma nenhuma criação de imposto. Não existe essa forma. Nós precisamos administrar o que nós temos. O que nós precisamos é cortar onde está sobrando. Nós precisamos é deixar de parar a sangria, aquele dinheiro que está indo para o ralo. Isso que nós precisamos fazer. O que nós precisamos é ter cuidado com o número de funcionários. Limitar, limitar aos 54%, que é o que se pode gastar com os funcionários. Então, procurar fazer remanejamento, olhar qual é a secretaria que tem gente demais, qual é a secretaria que tem gente absoluta. Vamos remanejá-los, vamos colocar em outra área que está pendente, que está precisando. Eu sempre sou defensor de tratar bem o funcionário. sempre sou defensor de dar todos os direitos aos funcionários, mas também sou defensor de só pagar quem trabalha, só valorizar quem trabalha. Tenho certeza, quando você faz um levantamento desse, a economia começa a aparecer. Você com cuidado, você com zelo, tem como manter, ter todos os órgãos funcionando, manter a sociedade bem atendida, manter o setor público prestando o serviço que é de obrigação dele com boa qualidade, só precisa ter controle, só precisa ter gerenciamento, precisa ter quem mande, precisa ter orientação, precisa ter acompanhamento. Então, com certeza, Fabiano, você sendo organizado, você fazendo esses levantamentos, essas auditorias, esses lugares onde tem gente de mais, levando para onde tem de menos, se tem de mais, não tiver para onde, felizmente, não pode ficar, porque não tem o que fazer, você for um gestor de mão dura nessa ponta, você vai deixar os servidores satisfeitos, recebendo em dia, recebendo todos os direitos que é devido para ele, e deixando a sociedade também satisfeita, satisfeita, porque na hora que você deixa o servidor satisfeito, ele vai trabalhar com alegria, ele vai trabalhar com satisfação, ele vai atender bem o público, tá certo? Então, não existe essa de criar de forma nenhuma, nem criar e nem aumentar imposto, pelo contrário, vamos procurar incentivar e baixar imposto, o que puder, o que puder ser feito dentro da legalidade, dentro da lei, que se possa baixar imposto, será a nossa linha, será a nossa visão, tá certo? Porque o brasileiro não aguenta mais essa carga de imposto que nós carregamos no dia a dia. Então, com certeza, encerrando aqui o meu posicionamento é não a criação de imposto, em qualquer esfera que seja. Ok, Marcos Rogério, vai lembrar que ainda ficou um minuto e vinte, mas enfim, não me manda o tempo. Para concluir, próxima pergunta, pré-candidato Marcos Rogério, a partir de agora, cinco minutos. É, o Tassi fala num ponto interessante, né, os recursos públicos, eles, essa sangria, né, essa sangria que existe, um dos grandes problemas dentro da administração pública, eu acho que o Tassi identifica isso muito bem, por ser uma pessoa com uma vasta experiência, é a questão de folha de pagamento. Se você olhar hoje, numa prefeitura, as pessoas veem a prefeitura, né, trazendo aqui para a nossa escala bíblica, né, uma prefeitura, nós vemos, as pessoas às vezes entendem uma prefeitura como uma geradora de empregos, né, é, a folha da prefeitura, se você olhar hoje nos portais aí, você vai ver que é muito difícil, nesse, pelo menos nesse governo aqui, e outros governos anteriores, eu prestei bem atenção nisso, é o percentual sempre no limite ou acima dele, né, do percentual de gastos com folha, né, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, né, precisam ter seus salários, mas aí a prefeitura, ela não pode, é, sobrecarregar, né, esses seus gastos com folha de pagamento, até porque existem dispositivos legais que regulam isso, e, e a gente vê um dos grandes problemas, né, dessa sangria do dinheiro público, que é exatamente, é, é a questão do folha de pagamento, né, é, é estourando folha, é a questão do assistencialismo ali com a máquina pública, e isso tem que acabar, a responsabilidade do gestor em relação a isso tem que ser cobrada, a população está cada vez mais ligada nisso, então, a partir do momento que você começa a usar esse setor público como um instrumento ali de assistência, você vai cometer essa sangria do dinheiro público, e sem falar em outras modalidades, né, dentro da administração pública, que a gente vê as pessoas reclamam, né, das qualidades do serviço, quando a gente vai olhar para os pagamentos, são exorbitantes, né, a gente vê licitações, né, e valores, assim, exorbitantes, a gente vê, é a questão de lixo, é a questão de calçamento, e você nunca vê um calçamento de qualidade, você nunca vê uma coleta de lixo de qualidade, porém, quando você vai ver os valores, os valores são absurdos, e a gente tem exemplos aí recentes, né, desse governo atual, né, que foi algo até inclusive de denúncia, e os funcionários, apesar de uma licitação alta, você tinha funcionários dentro da empresa lá, né, no caso, os garistas, eram reclamando de problemas de salários, então, a gente tem, né, o Tassi é muito feliz quando ele diz que a gente tem que tirar, diminuir onde está saindo essa sangria, e tem como, tem como, se você fizer uma administração, se você fizer uma administração onde você tenha responsabilidade, tenha consciência de que o dinheiro público, ele deve ser direcionado para o atendimento de qualidade ao público, né, para realmente ser investido na saúde, na educação, né, e que realmente se pratique preços justos, que realmente tenham um serviço de qualidade que a população possa chegar e ser bem atendida no posto de saúde, tenha um transporte de qualidade para o pessoal da educação, tenha uma qualidade na infraestrutura, então, isso, não só, não só o gestor, é um desafio para o gestor, ele acompanhar de pé, de pé, o que está acontecendo, ele ter um conhecimento, né, um conhecimento de, né, numa escala mágora, de como é, como é essa pesquisa de preço, qual é o preço que está sendo praticado no mercado, se a licitação está de acordo com os preços, com as tabelas, se está um preço justo, se o trabalho, se o serviço está de qualidade, então, tudo isso, o gestor tem que estar atento, quando, quando nos é conferido essa, essa, essa outorga, né, de ser, da confiança do povo, ingerir os recursos que é do povo, a gente tem sempre que estar atento a isso, a gente tem sempre que ter essa responsabilidade, eu acho que é o que está faltando no Brasil, hoje, é ter responsabilidade com o dinheiro público, porque nós somos um país rico, nós somos um município rico, né, e temos como controlar isso daí, e, como a gente falou no assunto, no tema anterior, nós temos um desafio muito grande, então, nós temos que ter na ponta do lápis, né, a questão do recurso e a questão do gasto de maneira responsável. Perfeitamente. Bom, prefeitos e governadores terão mais 6 bilhões e 100 milhões de reais de socorro fiscal, e esse dinheiro é parte dos 16 bilhões de reparação do FPE e do FPM. O Senado Federal aprovou, inclusive, essa prorrogação dos repasses do dinheiro que sobrou até novembro, deste ano. Os 6 bilhões e 100 milhões voltaram, inclusive, para a União. O repórter Ivelto Barbosa tem uma colocação para ser, inclusive, esclarecida e, ao mesmo tempo, respondida, evidentemente, por vocês. Vamos acompanhar. Ok, Fabiano, um abraço, um prazer cumprimentar ao seleto grupo de pré-candidatos que estão aqui, neste momento, participando. Pandemia, como desmistificar isto que a gente acompanha no dia a dia, em que muitos não acreditam e que acabam dizendo que os municípios e que os gestores têm recebido muito dinheiro para o investimento e que muitos gestores mostram que têm sido insuficientes. Um abraço, obrigado. Ok, Ivelto, para responder, Marcos Rogério, cinco minutos. É muito simples. Responder a essa pergunta é simples demais. Citar o exemplo do município de Xerambi. O município de Xerambi, se você entrar hoje no portal da transparência, você vai perceber que o município de Xerambi recebeu em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio, pelo menos, é o que está declarado até agora. na área da assistência social, são as áreas da assistência social, saúde e a cobertura do ajuda financeira aos municípios, que é a cobertura do FPM. Então, você, mesmo existindo as leis que foram sancionadas, existindo leis que foram sancionadas, e o Tasso sempre tem muita experiência nisso, na questão das licitações, mesmo tendo sancionado essas leis pelo presidente, em que o gestor devido à situação de emergência da pandemia, ele poderia fazer dispensas, para poder trabalhar de maneira mais efetiva com esse recurso, Xerambi não consegue em tempo hábil gastar esse recurso. Olha, aí o cara diz assim, rapaz, não tem recurso, tem recurso. Tem recurso porque Xerambi, dos etários da saúde, nós pagávamos aí, nós pagamos, na verdade, 12 milhões, 13, 14 milhões, aí é um instituto para cuidar do hospital, na área da saúde, um instituto que foi extinto uma secretaria, o Tasso tem visto, foi extinto uma secretaria de gestão hospitalar no início desse governo, e aí, entregaram o hospital ao instituto, pagando mais caro do que a secretaria pagava. Quando foi agora, nessa pandemia, nessa pandemia, e aí, tinha uma UPA que estava aí há dois anos parada, e os águias estão usando esse equipamento, inauguraram o equipamento. E aí, o gestor diz assim, rapaz, não tem recurso, fala para as pessoas que não tem recurso. Só que, nesses últimos cinco meses agora, a prefeitura de Xerambi assinou um outro contrato com esse mesmo instituto para tomar de conta da UPA por quase 3 milhões e meio de reais, ou seja, já pagava 3 milhões, 14 milhões, vai para 17. Só aí, ele pega 25, em torno de 25%, na verdade, 35% dos recursos da previsão de gasto da saúde, porque a saúde, ano passado, de Xerambi ela gastou em torno de 50 milhões de reais, então, isso corresponde a mais ou menos ali, 20, 30%, mais ou menos, então, o que é que acontece? A prefeitura, ela disse que não tem recurso, e como é que ela não tem recurso, ela contrata o instituto, que todo mundo sabe que é esse instituto, é simplesmente para contratar pessoas, e aí, você não vê uma qualidade no atendimento, porque só o que a gente vê são reclamações desse atendimento da UPA, pessoas sendo misturadas lá, pessoas que chegam com perna quebrada, com outro tipo de doença, com pessoas que estão suspeitas de Covid, recentemente, houve aí uma filmagem onde um cidadão, acho que um rapaz que trabalha na rádio, o Adil, ele filma as pessoas lá no meio do sol, pessoas que estão suspeitas de Covid, que estão doentes no meio do sol, esperando para se fazer o teste, então, como é que o gestor vai explicar para a população que se não tem recursos, reclamando de recursos, e ele assina um contrato de cinco meses, para pagar três milhões no instituto, então, o problema não é recurso, e o dinheiro está entrando, o dinheiro está aí nas contas da prefeitura, e outra, até, até, há três dias atrás, a minha prefeitura de Xarambi, ela não havia conseguido nem sequer empenhar o valor que tinha entrado ainda, nem empenhar, imagina gastar, e aí, a gente vê as pessoas reclamando que não tem teste, as pessoas chegando na UPA e dizendo que, não, só vai ser testado pessoas que tem, do grupo de risco, e aí, essa pessoa que chega lá suspeita, será que ela não tem uma pessoa do grupo de risco em casa, não? Ela está exatamente testando para ver se 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 isola e não passa por uma pessoa do grupo de risco, porque eu não entendo essa política de testar pessoas com o grupo de risco, se existe recurso, se o recurso é direcionado para esse fim, então, ele deve ser gasto com esse fim. Então, as pessoas, não adianta, o gestor hoje está querendo criar discurso retórico, está com essa falácia de que é problema e recurso, o governo general enviou, enviou em tempo hábil, podem reclamar, podem dizer, podem falar, mas enviou em tempo água e está aí para todo mundo ver, pois todo mundo acessa, entra lá no portal da transparência e vê, então o problema não é recurso, o recurso está aí. Ok, Tasso, cinco minutos. é, se pegar aqui a informação do Roger que tem recurso, aí agora eu, a uazinha que eu aprendi do Cid Gomes, ele dizia que o gestor que recebe recurso, que não gasta, não devia ser gestor, né, devia ser mandado, devia ser um, um, uma pessoa a ser mandado e não mandar, né, então é o seguinte, eu sei o seguinte, que na saúde a prevenção é melhor do que você ir combater a doença, você ir para a cura. Rapaz, se no início, se eu fosse um prefeito e estivesse numa época de uma pandemia com essa que nós estamos, eu segui os exemplos de muitos colegas aí e fechou a cidade. Você viu o exemplo lá no Fantástico, domingo, tem cidades no Brasil, se eu não me engano, anos 50, 54, e não tem um caso de Covid, mas é fechado, 100% fechado, o carro para entrar, entrar na cidade, é lavado os pneus, é desinfectado aqueles pneus, imagine o restante. Então, o que aconteceu, vamos aqui pegar aqui, exemplo, o senador Pompeu, eu vi uma estatística, se não me falha a memória, era três óbitos em senador Pompeu, mas eu andando nessa minha caminhada esses dias, e aqui por dentro, eu quis ir a ação e o Joaquim não pude entrar. Eu só achei, por que eu não posso passar aí, porque aqui é senador, não pode entrar ninguém. Então, bacana esse procedimento, bacana essa ação, porque se tem dinheiro, se chega o dinheiro, muitas vezes, pode ser até que esse dinheiro sobe e seja investido em outras coisas, porque se você fecha a cidade, os casos serão pequenos, e aqueles que aparecerem, você poderia dar, inclusive, o kit de medicamentos. Tem algumas cidades aí que dá o kitzinho, o cara está com suspeito, vai para casa e vai logo tomando isso aqui. Ontem eu conversando com o doutor Carlos e ele dizia, rapaz, em muitos casos, vem a ignorância, o cara acha que isso não vale nada, isso não vale nada, fica em casa, toma ali o analgésico, uma besteira, um antitérmico, quando o cuida que vai chegar mesmo no hospital, que chega na UPA, que vai procurar o médico, já está um caso muito sério, daqui a pouco ele está entubado e vai para as UTIs. Então, é o seguinte, se tem o dinheiro e tem a possibilidade de gastar com facilidade, como é nesse caso de emergência, que nem licitação tem, não tem licitação para isso, é uma coisa que você faz de imediato, você faz ali uma pesquisa de preço, pesquisa de preço hoje, meu amigo, que você entra na internet, é três minutos você tem preço, a média de preço e você compra direto. Isso é a facilidade, isso é o momento que todo gestor deseja, é a facilidade, porque a licitação realmente é uma burocracia, se o cara não tem licitação, ele vai perder muito tempo fazendo uma licitação e a pandemia não espera por esse tempo. Então, é por isso que a lei é inteligente que vem, a compra é de emergência, vem a dispensa de licitação. Então, se tem dinheiro, meu amigo, era para dar tudo a tempo e a hora, médicos à vontade, medicamento à vontade, as prevenções sendo aplicadas, os acompanhamentos, as fiscalizações, então tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para pagar a moçada para ir, ó, ali tem uma aglomeração, ali, vamos lá, mandar esse pessoal para casa. então tem dinheiro, esse dinheiro vem é para gastar com a pandemia, não é só com medicamento, não é com tudo que faça referência a diminuir o problema da pandemia. Então, isso aí facilita por demais para o gestor. Então, é inconcebível você receber o dinheiro na situação que está se passando e dar até dinheiro em caixa, dinheiro guardado ali ainda, não se concebe. dinheiro é para ser aplicado com teste. Você vê que o Ministério da Saúde recomenda para cada pessoa testada positiva, procure saber as 10 que tiveram contato com ela, que é para testar também e isolá-la. Por isso aí, você está prevenindo que isso seja legal. Então, se o dinheiro vem, nós precisamos saber aplicar, nós precisamos ser inteligentes. No início, dá para fazer a prevenção, se não tem, não deu mais, está perdido, vamos atacar agora, vamos dar medicamento, vamos procurar medicamentos mais substanciados, que tenham mais força, que tenham melhor aplicação. Ah, não, o medicamento da moda agora é esse, vamos aplicar o medicamento que está sendo dando certo, vamos botar esse dinheiro para fora, vamos fazer essas compras, vamos botar mais médicos, vamos botar médicos no interior. No interior, é muita gente ignorante, Fabiana, o cara não vem por ignorância. Sertão TV Eleições 2020 ELEIÇÕES 2020 ELEIÇÕES 2020 ELEIÇÕES 2020 ELEIÇÕES 2020 Fazer nutrição em Kixeramubim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar, Polo Kixeramubim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br barra Unopar Unopar Polo Kixeramubim Rua Doutor Monteiro Filho número 130 Centro As definições de diversão foram atualizadas. Agora, você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes Brisa Net. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. No Supermercado JV toda segunda, terça e quarta até dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho. Mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV Uma economia para você. E aí E aí E aí E aí E aí Sertão TV Eleições 2020 Onde os municípios e o Estado e a União e o mundo inteiro cometeram erros na visão de vocês? Porque evidentemente a pandemia não é só em Xeramubim, ela veio se alastrando pelo mundo E às vezes é fácil apontar problemas Mas onde podemos identificar aquele erro crucial na opinião de vocês? Começo com Tasso, com você Eu já até respondi, eu acho que o erro foi no início Não estou falando da nossa cidade, do nosso Estado, estou falando de todo mundo Era para ter isolado logo isso Você sabia que isso ia ser alastrado? E principalmente o Brasil O Brasil principalmente O Brasil ficou assistindo de camarote A gente assistia na televisão A França se acabando, a Espanha se acabando Aqui no Brasil não tinha ainda nada Então nós tivemos tempo suficiente para fechar a nossa fronteira Nós tivemos tempo suficiente para fechar os nossos aeroportos E ficamos acreditando que não valia nada Que não ia chegar aqui Que o brasileiro sempre é um homem de sorte Isso não vai, o erro foi esse O erro foi no início Nós tivemos tudo para não ter casos aqui no Brasil Porque demorou até chegar aqui A China já estava se acabando O Oriente, a Europa E nós aqui não tinha nada ainda Se chegou um caso, dois, isola, rapaz Vamos segurar esse povo Vamos, ah, chegou na alternada cidade Pega esse, tem um senhor doente Uma pessoa doente Bota ali num hotel No capo todo mundo nos hospitais Bota em hotel aquele que está em melhores condições E algumas cidades fizeram isso Isso até depois que começou Contrataram hotéis, pensões Para botar as pessoas para isolar Nós precisávamos estar isolados Hoje o vírus, eu acredito que esteja até no vento Em todo canto se pega Você vê que aqui uma cidade como a nossa Morre em média duas pessoas É um percentual muito alto Eu acho que a gente já até acostumou Ah, está morreu, morreu mais outro Mais outro, acostumamos Acostumamos que perdemos o medo A gente chega ali numa agência bancária Dá a volta no quarteirão A gente olha e ninguém respeita O espaço Ninguém respeita aqueles dois métodos Um dia o guarda do banco Estava me dizendo uma coisa absurda Aí o banco determinou Que só podia entrar lá no banco Antes de sair A obrigação de todo mundo usar a máscara Só entrava na agência Quem tivesse de máscara O guarda me disse Que o cara disse Aí, fulano Me presta aí tua máscara Para eu entrar aqui na agência Que ponta que a gente chega, rapaz Então é por isso Que nós estamos onde chegamos E aí eu também divido a culpa Não é cento, cento Só do setor público, não É a nossa culpa A nossa usar a nossa máscara Que a gente muitas vezes só usa Porque tem medo de uma multa A gente não usa em casa Né? Porque ninguém é para tirar a máscara De forma nenhuma Nem na rua, nem em casa Nem em lugar nenhum Então, eu concluo dizendo Que o nosso erro O erro primário De início Era isolar Desde o nosso país E aí vem diminuindo Para o estado E até a cidade Parabéns àqueles que enxergaram E isolaram a sua cidade Isolaram o seu município Com certeza Foi muito menos afetado Ok, Marcos Angélias Esse local Essa coisa do impedir das pessoas Se deslocarem Impedir dos... Eu sou totalmente contra Agora, o poder público O poder público Ele poderia ter se preparado Sim, para fazer barreiras sanitárias Para testar O máximo que pudesse Se preparar com equipes médicas Ver a questão de protocolos Questão de protocolos Estudar sobre a doença Hoje a internet você entra Você vê o que você quiser Você pesquisa o que você quiser Tem vários estudos Sobre essas ações De governos De prefeituras Que deram certo A gente vê prefeituras Ali em São Paulo Onde o... Não foi preciso Fazer o lockdown Porém, né Os prefeitos Eu creio que um prefeito Até, se não me engano De Porto Feliz Prefeito médico Ele imediatamente Juntou ali A equipe médica dele A equipe... O corpo médico ali O corpo de saúde Da prefeitura dele Começaram a pesquisar São protocolos Que estavam dando certo Na Europa E implantaram Dentro do município dele Então, meu irmão É... O que falta é gestão O que falta é vontade E aí A gente fica pensando, né O problema não é recurso O problema não é equipamento Não é pessoal Porque se você contrata Se você tem um instituto Que já... Que só contrata pessoas E você faz outro contrato Para contratar mais pessoas Não é epidemia dessa Então, o problema não é recurso Não é pessoas Né... Então, é... Poderia ter sido feito sim Como o Tasso disse Poderia ter sido feito Uma estrutura Montado uma estrutura Comprado equipamentos Nós vemos aqui Na nossa cidade mesmo Exemplos de Empresas privadas Que estão enfrentando Essa pandemia Empresas que não fecharam Por exemplo A gente pode citar farmácias Né... Que é um lugar que é muito Movimentado nessa época Até por conta da pandemia Farmácias que não... Se tem o histórico De um funcionário Infectado Durante essa pandemia Seria um lugar Mais provável Né... Porque as pessoas chegam Atrás de comprar remédio Porque está com sintoma ali Uma coisa Mas por que que essas pessoas Não... Por que que é uma história De sucesso Porque tomaram os cuidados Necessários Mesmo não fechando Está lá o álcool em gel Na entrada Está lá a piazinha Para o pessoal Lavar as mãos Fazer a higienização Está lá o espaço Entre os funcionários Né... Entre os funcionários E o consumidor Né... Para que não tenha Um contato direto Então, todos esses cuidados Foram tomados Por empresas privadas Né... Nós vimos aqui a fábrica Que as pessoas Às vezes criticam Né... Que a fábrica vai voltar Mas a fábrica Ela se preparou Para voltar A fábrica Você chega lá Os funcionários Estão todos de luvas Estão com as máscaras Estão lá com álcool em gel Né... O pessoal da vigilância Né... Eles estão lá Com os termômetros Em alês E testando os caminhoneiros Que chegam Testando as pessoas Que chegam Para entrar na fábrica Eles têm lá Suas câmaras Com sensor de calor Né... Para ver a passagem Dos funcionários Instalados nas entradas Na fábrica Para ver ali A suspeita De alguém Que está com a temperatura Acima do normal Então todos esses cuidados Empresas privadas Tomaram Aí a pergunta Da gente é Por que que a empresa Puca Por que que esse Essa empresa Puca Que tem tanto recurso Por que que uma prefeitura Dessa que tem um orçamento Como eu já falei De 50 milhões Em uma saúde Que tem um orçamento Geral De 200 milhões De reais Que nem a prefeitura De Xerambi Não pode tomar Esses cuidados Não poderia Montar essas barreiras Sanitárias Nas principais Entradas da cidade E aí o Taço Sinta O senador Poupeu Que montou Barreiras sanitárias Na cidade Que fazia lá O seu Não fechou Total Mas fazia lá O seu Controle Quem entrar Até estava lá Tinha o seu Termômetro Lá Laser Passando Que nem eu tenho Relato de pessoa Está lá as barreiras Sanitárias Desde o começo Montada O grande problema É porque Se não houver E aí eu até falei Nisso no assunto Anterior Se não houver Uma união Uma Sentar e conversar Sobre A situação E nunca houve Desde o começo Que na verdade É uma grande Disputa com isso Em torno desse Vírus Dessa doença Se tornou isso Na verdade Ok Bom Vamos falar agora De fake news Em tempo de pandemia Um estudo realizado Pela Universidade de Oxford Na Inglaterra Apontou que A maior parte Dos sites Que publicam Notícias falsas Sobre a Covid-19 É financiada Por anúncios Do Google Como coibir E lidar Com esses tipos De informações Enquanto gestor Municipal Na opinião De vocês Pré-candidato Agora Marcos Rogério Rapaz A gente Vem com muita Tristeza As redes sociais Hoje Primeiro a gente Via ser chamados Os fuxicos de calçada O pessoal falava Uma coisa E saia espalhando E tal Hoje em dia A gente chama Fake news As redes sociais Elas Elas Se transformaram Numas verdadeiras Os verdadeiros Locais De Delegar a imagem Dos outros E a gente Tem que tomar Muito cuidado Com isso Porque as leis Também estão Começando a alcançar Esse tipo De postura Então a gente Infelizmente Na política Nesse campo Que a gente está Eu, Tasso e outros Na política A gente tem que tomar Mais cuidado Por quê? Porque existe gente Que pelo poder É capaz de tudo É capaz de tudo Ele para Anular o inimigo Ele é capaz De destruir A imagem dele Não importa se ele tem Uma esposa Filho Se ele é um cidadão De bem O que importa Para aquela pessoa É que aquele cara É o inimigo dele Que pode Ameaçar o poder dele O poder político O poder De domínio Ali Daquele território Que ele acha dele E criar E criar E usar E às vezes Ele não vai fazer isso Diretamente Ele vai usar pessoas Vai pegar lá Seus agregados E tem pessoas Dispostas a isso Infelizmente O ser humano Ele perde a noção Da realidade Valores Estão sendo esquecidos Eu sou mais novo Que o Tássio E a gente Foi criado No meio De uma Mas ainda assim Foi criado No meio De paz Com valores Com valores Com morais Em que a gente Respeitava o mais velho Em que a gente Não interferia Nem sequer Na conversa Dos mais velhos E hoje E destruindo E destruindo esses valores É difícil A gente Construir um país Um município Bom Construir Coisas boas Para a nossa população Então A gente Tem que fazer uma política E essas fake news Elas têm Atrapalhado muito Elas têm Desestruturado muito Assim O pensamento Das pessoas Às vezes Às vezes as pessoas Até estão Com boas intenções Estão querendo ajudar De repente Os caras Começam a fazer Relatos De coisas Que não existem E acabam Atingindo Um dos principais Problemas Hoje Na sociedade É exatamente A depressão Os problemas De saúde Então isso Causa Um transtorno Nas pessoas E leva a depressão Isso tem causado Isso já é comprovado E as pessoas Hoje estão muito Informatizadas As pessoas estão muito Ligadas Nessas redes sociais É uma carga De informação Muito grande E as pessoas Às vezes Não conseguem Dimensionar Não conseguem Parar Para analisar Se aquele fato É verdade Ou é mentira E aí Acabam Que às vezes Destruindo a reputação De um cidadão Que poderia ser Um bom gestor Que poderia fazer Um diferencial Que estava com boas Intenções E a gente Espera Que isso seja Combatido Realmente Seja essa Questão Das fake news E as pessoas Tomem consciência Vejo que Essas pessoas Que se propõem A estar na política Elas estão Na política Com intenções Boas E não De se apoderar Desse poder De qualquer maneira Eu tenho certeza Como essa Não é a nossa Intenção Até porque Xerambi É uma cidade De pessoas Ondeiras De pessoas De bem De famílias Que se conhecem De pessoas Que mesmo Estão em lados Inversos Na política Mas que Têm boas Intenções E que sabem As intenções Dos outros Também Então eu espero Que isso Seja combatido E que as pessoas Tomem consciência E parem Com esses Cuxicos Essas fake news Que Agora a opinião Do pré-candidato Tasso Borges Com relação A essa situação Tasso É o Rogério Falou bem Infelizmente Fake news É uma coisa Que vem estragar Uma ferramenta Tão poderosa Tão boa Que é a internet Então Ela tem A internet Tem um lado Positivo Um lado Estudo Do conhecimento Da informação De você Ter Isso que nós Estamos fazendo Conversando E vendo Uma imagem Então é um lado Muito bacana Que é Destruído Pela fake news É um absurdo O Rogério Diz Corretamente Estraga A personalidade Da pessoa Estraga Aquela honradez Aquela moral Que você tem E aí Quando você vai Procurar se defender Não acha Eu ainda acho Que As nossas Leis Estão melhorando Estão melhorando Mas ainda tem Muito a desejar Muito caminho A ser percorrido Até que venha Parar Esse mal Todo Que está acontecendo Você tem uma ideia Comigo mesmo Agora recentemente Estava com uns Dois meses E começaram a dizer Que eu não era Mais pré-candidato Que eu não era Candidato Chegou até Na minha casa A minha filha Chegou pra mim Disse Pai é verdade Que eu sou Não é candidato Ele não disse pra gente Então isso Isso estraga Por demais Você chega Com muita boa vontade Você chega Achando que vai Encontrar um ambiente De seriedade Um ambiente De honestidade Porque aqui é um ambiente Que a gente precisa Respeitar um outro Rapaz No momento aqui Nós somos apenas Concorrentes Ninguém é inimigo Ninguém é adversário Nada disso Apenas a gente está botando Mais um nome Pra facilitar Que a população Tenha oportunidade De ter mais escolha Não só esse É aquele Como sempre tem sido feito Há 20, 30 anos É sempre Duas possibilidades Então O fake chega Pra atrapalhar Pra tomar Da sociedade Uma oportunidade A mais Que ela tinha De escolha E eles conseguem Pior é que conseguem Tá certo? Eu sou do tipo Aquele cara ainda Meio Bem não Eu sou mesmo Daquele jeitão Arcaico ainda Que só gosto De falar a verdade Só gosto De prometer O que eu posso fazer Eu não gosto De enganar ninguém Não ando com mentiras Mas nesse meio A gente sofre demais A gente sai aqui De uma conversa De uma reunião Quando chega na esquina O que a gente conversou Já está Detupado ali na frente Já não é mais O que a gente conversou Já mudou tudo Então é assim Eu vivo aqui Estou sofrendo Esse tipo de coisa Agora Na hora que Entrar na minha honradez Entrar na minha honestidade Aí nós vamos lá Perante o juiz Pra nós Resolvermos lá Porque Eu não consigo Admitir um cidadão Que passa alguém O dia todo Chamando o cabra De ladrão 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 E o cara Não faz nada Ah isso Comigo não acontece Ele vai me chamar Agora Com dez minutos Eu estou já Registrando o BO Já estou procurando Aqui o advogado Pra entrar com a ação Com ele Porque O que a gente pode Se defender O que a gente pode Evitar A gente consegue A gente faz Mas o fake É cruel Ele é covarde Ele começa a lhe silencioso Quando você procura saber Já Aquela história Balcontada Aquela história mentirosa E que muitas vezes Acaba com a família Às vezes Colocam coisa Que destrói um lar Com mentiras Faltando a verdade Isso tudo Por conta De um poder Um poder Que nem dele Não é Nem dele Não é Aquilo que está lá O poderio Que é o dinheiro Que está lá É do povo Não é dele não Ele passa a ser O empregado Simplesmente Ele é o empregado Do povo E isso Quem vai Com boas intenções Isso Quem vai Fazer a coisa Corretamente Quem está Com boas intenções Mas nós precisamos Diminuir esse feito Nós precisamos Ter políticas Mais rígidas Preparar mais A polícia Preparar Mais o judiciário Para que Sejam castigados Exemplarmente Para que isso pare Para que isso pare De destruir Uma ferramenta Como a internet Uma ferramenta Boa Poderosa Que está dentro Da escola Está nos lares Da gente Está no nosso trabalho Está na nossa mão Toda hora E aí nós estamos Com medo De um vírus De uma pandemia Que é o Fake Fake news Então Nós precisamos Acabar Com esse vírus Dentro de uma arma Tão poderosa Que é a internet No nosso dia a dia Vamos falar agora Dos profissionais De saúde O Elistênio Alves Da Canudos FM Também apresentador Desta emissora Está com a gente Prazer em receber O Elistênio Olá Eu queria me deter Acerca dos profissionais De saúde Esses que estão Na linha de frente Do combate A pandemia A gente acabou Se deparando Com um cenário Imprevisível Onde os próprios Profissionais Se tornaram A linha de frente Mas ao mesmo tempo As principais vítimas E mais vulneráveis A esse vírus E aí eu queria Perguntar aos senhores De que forma Os senhores estão pensando Imaginam De melhorar As condições de trabalho Para esses profissionais Tendo em vista Que estão sendo Fundamentais Nesse momento De pandemia Aqui no nosso município E aí De que forma Eles podem receber Incentivos financeiros Melhor Equipamentos melhores Novas condições De trabalho E o que é que vocês Pensam Desses profissionais Que tem sido Uma mão importante Nesse combate A pandemia Aqui na nossa cidade Era esse o questionamento Que eu queria deixar Ok, Elistênio Obrigado pela participação Tasso Borges Inicia a responder Elistênio Essa classe Merece Todo o nosso respeito Essa classe Ela enfrentou Uma guerra Sozinha Essa guerra Ali de frente Aqueles primeiros Tiros Aqueles alvos O escudo Era essa turma E Essa turma De branco Que Fez um grande trabalho No Brasil No mundo Como um todo Eles merecem O nosso aplauso Constante Foram os mais Sofridos Se você Observar Assistir Os jornais Assistir E pesquisar Na internet É a classe Que mais Morreu É a classe Que mais Deu vida Trabalhando Em prol Dos seus semelhantes Então precisa Ser reconhecido Porque Eu volto a dizer Eu sou aquele cara Aquele estilo De muita Cobrança Do servidor Aquele cara Que gosta De ver o servidor Soar ali Dar O que ele tem De melhor Mas também Sou também De reconhecer De pagar O que eles merecem Quando eu vejo Em um hospital Em um posto De saúde Alguém pleiteando Receber uma insalubridade Eu acho isso Um tremendo absurdo Porque isso está na lei Isso eu não estou inventando Não Não estou querendo Agradar o eleitor Não É porque é dele É um direito dele Se tem insalubridade Tem que pagar Se existe periculosidade Tem que pagar Vamos dar o que é deles O cara passou a noite Trabalhando Não tem direito A um adicional noturno Pelo amor de Deus Ninguém está inventando Não Isso está aí Há Cinquenta anos Cem anos Sei lá quanto tempo Né Então Esse povo Da saúde Precisa ter um tratamento Diferenciado Nós precisamos Tirar o chapéu Para eles Rapaz Quantos deles Não deram A sua vida A sua vida Para ajudar Ali um semelhante Que estava com a dor Que estava com a falta de ar Então Nós Nós Como Possíveis Futuros gestores Vamos chamar Para a gente Essa responsabilidade Vamos procurar Ver o que é que nós Podemos fazer Para dar um Troco para eles Para dar um Muito obrigado Para eles Sei lá Um plano Descartes e carreiras Vamos olhar isso Vamos dar aquela Gratificaçãozinha Aquele que Fez um curso a mais Que tem um estudo a mais Aquele que se interessou E aprender a mais Vamos valorizar Quem tanto fez Por nós E está fazendo Ainda vai continuar Ainda vai continuar Com certeza Pelo bom tempo Ainda fazendo Esse trabalho Tão penoso Tão difícil De ser cumprido Portanto Entendo que O setor público Deve olhar Com muito Muitos bons olhos Para essa classe De branco A classe da saúde Ok Marcos Rogério A sua opinião Sobre essa Indagação Fabiano Realmente Os profissionais De saúde Eles se superaram Não só superaram Como estão Se superando Durante essa pandemia A gente vê Pelo Brasil História De profissionais De saúde Que de maneira Voluntária Se entregaram De corpo e alma Alguns médicos Pesquisadores Da área Da saúde Para Tentar Barrar esse vírus Para tentar Estudar esse vírus De maneira mais profunda Para tentar Estudar as reações As reações Do vírus As reações Do organismo Afetado Pelo vírus E aí Uma coisa Interessantíssima Nós não só temos Que valorizar Esses profissionais Mas nós temos Que valorizar Principalmente Os bons profissionais Nós temos Que dar condições E aí É importantíssimo A responsabilidade Quando nós falamos No começo Que o Tasso cita Nessa questão Da responsabilidade Do gasto público Da sangria De estancar Essa sangria Para que Nós possamos Não só Não só É Oferecer Serviços De qualidade Ao público Que é o principal Interessado É o principal Foco Da gestão Pública Mas também Dar condições Para que Esses profissionais Eles atendam Bem Esse público Não só Na valorização Profissional No acompanhamento Psicológico Desses profissionais Porque a gente Sabe que há Uma carga Muito grande Em cima Dessas pessoas E principalmente Numa época Dessa A gestão Tem que se Preocupar Tem que zelar Pela saúde Dos seus profissionais Então a gente Precisa Aparelhar Melhor As nossas Instituições De saúde Os nossos Hospitais As nossas UPAs Os nossos Postos de saúde A gente Precisa fazer Dar condições Para que Nossos profissionais Lá Na Saúde Preventiva Lá no interior Lá no posto de saúde Tenha condições Tenha aparelhos Tenha equipamentos Que possam fazer Aquela medicina Preventiva Lá Que é tratamento Preventivo Para que a doença Não se agrave O grande problema Do município Desse aqui Que eu vejo Hoje em Xerambim É só para você ter uma ideia É Fabiano E ouvintes Aqui em Xerambim Hoje você não tem Você não tem Uma cidade que tem Um orçamento É enorme Uma receita enorme Você não tem Como fazer Um exame De tomografia Se houver um caso Grave aqui A não ser agora O nosso Regional Do setor central O município Mesmo Não dispõe De um tomógrafo Não dispõe De uma ressonância Exames Às vezes Até examam Outros exames Simples A pessoa tem que Se deslocar Para a fortaleza Para fazer Porque o poder público A secretaria De saúde O poder público Municipal Não oferece Isso tem que ser Oferecido E às vezes O profissional Quer atender bem Aquele cidadão Que chega Porque você procura Um hospital Ele já vai aflito Já vai doente Ele familiar Já vai levando ele Já vão aflito Vão a situação E o profissional Quer atender bem Esse cidadão E aí Falta o que? Falta recurso Falta aparelho Falta equipamento Para que se faça Um exame mais apurado Naquele cidadão Às vezes A gente chega No hospital A gente ouça E relatos De pessoas Que chegam No hospital E olha Lá no hospital Tem pessoas Excelentes Que atendem A gente bem Assim como tem Mala Mala os profissionais Também Atendem a gente bem Porém Eles não podem Fazer muita coisa Porque eu careci De um exame Que tinha que ser feito Eu careci De fazer uma ressonância Eu careci De fazer Uma tomografia Eu careci De fazer Um eletro E não tinha Como fazer Após a gente Tem relatos De profissionais De saúde Que no atendimento Chegam a chorar Junto Com o paciente Porque queria fazer mais Então essas pessoas Elas tem que ser valorizadas Tem sim Os bons profissionais Tem que ser valorizados E eu acho Que na hora que você Tiver responsabilidade O gestor Que está Tiver responsabilidade Sobre a folha de pagamento Que ele reduzir Os gastos Nessa folha de pagamento Deixar de colocar Apadrinhados Que não tem Experiência nenhuma Que não tem Conhecimento nenhum Na área da saúde E valorizar Os bons profissionais E valorizar Esses profissionais Realmente Que querem trabalhar Que estão ali Porque gostam De fazer aqui Dali Aí sim Nós vamos ter O diferencial A saúde O profissional de saúde É quase um sacerdócio Então eu acho Que a saúde Melhoraria muito Nesse sentido Bom Vamos falar agora De educação Também afetada Pela pandemia Diretor-presidente Do Sistema Maior De Comunicação Sérgio Machado Também participou Conosco E tem a sua pergunta Prazer em receber Dê-lo Sérgio Olá Fabiano Olá Telespectadores Você que nos acompanha Através das redes sociais Do mundo digital Do Sistema Maior Aos caros Precandidatos O nosso respeito Olha A pergunta É a de sempre O tema É educação Sem educação De qualidade Nada Existe Não é O que você Pensa O que os nossos Amigos aí Precandidatos Pensam Sobre a educação Pública Para todos E sobre também O incentivo Para o professor Do nosso Município E esse momento Que a gente vive De pandemia Aula virtual O que a gente Pode fazer O que vocês Pensam Para dar Uma melhor Condição Para os alunos Acompanharem As suas aulas Sem se prejudicar Ok Sérgio Obrigado pela participação E a gente Passa agora a pergunta Para o pré-candidato Marcos Rogério Fabiano A questão Da educação É uma coisa Realmente Muito complicada Nesse momento De pandemia Até porque Nós vemos aí O Brasil As prefeituras Os prefeitos Os governadores Comemorarem As escolas Nota 10 Só que Quando a gente Leva Para uma escala Mundial Nós vemos que Os nossos níveis De ensino Nosso nível De educação Nível de educação Brasileira Estão entre os piores Do mundo Então nós precisamos Fazer uma reestruturação Não só Não só Na questão Da valorização Na questão De acompanhamento De professores A gente sabe Que tem professores Que sofrem Os mais diversos abusos Dentro da sala de aula Partindo de alunos Indisciplinados Partindo de perseguições Políticas Até por questões Ideológicas Infelizmente A nossa educação Ela precisa Passar Pelo Um Choque Em geral E E nesse momento Nesse momento De pandemia Essas aulas virtuais Realmente É uma situação Complicada Porque Eu Sou defensor Eu sou defensor Da educação bancária Da educação Daquela Da educação Do saber Da ciência Da matemática É esse que eu fui ensinado Né Esse método Virtual Essa coisa Da Da educação É É Dessa educação nova Da escola nova Eu sou meio É Arrediu a esse tipo De educação Eu acho que a educação bancária Que ela me ensina Ciência Matemática Português Né Ela é Ela é A mais É a mais Efetiva Ela é a mais É a que se colhe Mais frutos Então Se nós já temos Um nível Né Nós já estamos Num nível Muito ruim De ensino A nível A comparar com Outros países Do mundo E hoje nós não temos Nesse momento De pandemia Nós estamos perdendo Praticamente Um ano lentivo Nós estamos perdendo Tem as aulas online E tudo Mas infelizmente Os professores Eles ficam limitados A verdade é essa Né E o preço Que a atenção Das nossas crianças Também elas diminuem Porque aí é uma coisa virtual Aí tem um É um momento novo É uma coisa nova Elas Elas Alguns tem dificuldade Né E a questão De Pessoas que não tem Equipamentos Eletrônicos Né Compatíveis Para poder assistir Esse tipo de aula E E a gente Fica Fica preocupado É uma Talvez seja Uma das coisas Que cause mais Preocupação Além da saúde É a educação A educação Nesse momento Está sofrendo Uma perda Muito grande Com essa paralisação A educação Ela demanda Muito investimentos Ela tem muito investimentos Mas Realmente Não Não estava Preparada Para esse momento Mesmo tendo Muito investimentos É Não Nós não Estávamos Informatizados O bastante Para poder Voltar Salas virtuais E aí Fica muito difícil Você fazer isso De maneira É Muito rápido Né Quando se fala Em educação É O O O Município Em si Hoje A questão De transporte Aí você vai Ver a questão Do interior As escolas Do interior Às vezes São escolas Que estão Até para dar Aulas presenciais É complicado Você imagina Virtuais O professor Ele não dispõe Desses recursos Muitos professores Não dispõem Desses recursos E como eu falei Nossas crianças Têm dificuldades Também Mas aí Eu acho Que a gente É uma das minhas Preocupações Na educação Não é só No momento De pandemia A minha Preocupação Na educação É Essa educação É esse ensino Esse sistema De ensino É implantado No Brasil Esse método De ensino Implantado No Brasil Não está Fazendo bem E isso é comprovado Em números É comprovado Aí Quando a gente Vai olhar Comparado A outros Países Do mundo Então a gente Precisa Fazer uma análise Bem profunda Fazer um Trabalho Bem dinâmico Mesmo Para que nós Possamos Alcançar o lugar Que o Brasil Merece Porque o Brasil Merece O Brasil é um país Grande É um país rico Então a nossa educação Merece estar Entre as melhores Do mundo Ok, Rogério Obrigado O Tasso Agora Com relação A essa Situação Da educação Em meio A pandemia É Também concordo Que a educação Não estava Preparada Para isso Claro Não tinha como Ninguém esperava Por isso E os professores De modo geral Já são Sofredores Porque Ser professor Em dias de hoje Não é Eu sempre Procuro conversar Com esses professores E agora Há recentemente Uma colega Que ensina Na escola estadual Aqui E ela E passava O sofrimento Que ela tem As ameaças Muitas vezes Até na hora De corrigir Uma prova Você é ameaçado O problema Da droga Que eles enfrentam No dia a dia Na sala de aula Uma dificuldade Como um todo E aí Chega a pandemia E aí Eu também Tenho certeza Que o nível Foi lá Para baixo Eu sei Que essas Aulas Remotas Elas É a saída Que foi encontrada Mas acho Até que uma saída É inteligente Mas de forma Que todo mundo Tivesse o mesmo O mesmo poder O mesmo poder Os mesmo equipamentos Como o Rogério Falou Alguns não tem A internet Não tem O aparelho Quando tem Não é o suficiente Para assistir Aquela aula Quando eu digo Que fica Tratamento Diferenciado Porque eu já Estudei também Fabiano Eu já estou Nos meus Cinquenta e seis Anos Eu fiz Na época Que era o equivalente Ao primeiro grau Todo pela televisão Era um professor Lá em Fortaleza Era um sistema TVE Aquela TV Educativa E nós assistimos As aulas Presenciais Na televisão E tinha um orientador Para tirar As nossas dúvidas Mas ali Pelo menos Estava todo mundo Igualitário Estava todo mundo Ali E aí Eu já sou Daquela época Que O aluno Respeita Pai e mãe Os mais velhos E principalmente Os professores Na nossa época Quando o professor Chegava A gente estudava Ali com o Oswaldo Martins Chegou Vixe Maria E aí todo mundo Calado Então Tinha a concentração Tinha um aproveitamento Daquela aula Mas você imagina Hoje Uma sala de aula Presencial O aluno Não quer nem saber Da professora Não tem respeito Nenhum Não tem um trato Não tem um aconchego Um carinho Um respeito Imagina isso Remotamente Esse aluno Não quer aproveitar Praticamente nada Nada Ele tem um ambiente Que estuda Ele não estuda Imagina em casa No meio da rua Na calçada Com o celular na mão Então eu acredito Que esse ano É um ano Basicamente Perdido Para a educação Eu sei que valeu a pena Do esforço De cada um De cada professor Que se forçou Para tentar salvar Esse ano Não sei na realidade Como é que eles vão Existe alguém Questionando Que devia ser repetido Esse ano Eu não sei Como ao final Como é que vai ser Porque Isso não tem retorno Isso não tem retorno Agora não Não tem condição De botar 40 crianças Numa sala de aula Não Criança brinca Morde o lápis Morde a borracha Divide o lanche Não existe Retornar Tenho certeza Que não retorna Até esse ano Não retorna ninguém Para a escola Então eu acho Que foi Calças curtas A educação Ninguém estava Preparado Acredito que Poderia haver Mais investimentos Era para colocar Internet Nessas áreas Públicas Pelo menos Aquele aluno Que não podia Pagar a internet Em casa Ah não Mas lá daquela região Ali Daquela área Ecular Daquele Da própria escola Ali em frente A escola Em frente A praça Tem internet Para todo mundo Pelo menos isso Pelo menos isso Facilitava Criar umas ilhas digitais Para aqueles alunos Mais necessitados Respeitando as distâncias Respeitando Fazendo sei lá Uns cubicos lá Para aquele aluno Que não tem condição Nenhuma Que não tem equipamento Que não tem internet Ter condição De estudar ali Uma hora Duas horas Fazer seu exercício Sua tarefa Eu acho que Tinha que ter Sido mais criativo O setor público Tinha que ter disponibilizado Algo a mais Alguma coisa a mais Para que viesse a contribuir Para que esse ano Não ficasse prejudicado Como um todo Tá certo? Eu acho que o gestor público Tem que ser criativo Ele tem que muitas vezes Ele olhar Mais a frente um pouco Não só esperar O problema chegar Para ele resolver Eu acho que tem como Ele se antecipar Muitas vezes Nós sabemos que A escola Como o Brasil Como um todo É em relação Como o Rogério falou Com os outros países Bom Nós vamos agora Disponibilizar um minuto Para cada um dos convidados Para os agradecimentos finais Minha participação Nesse programa especial Realizado pela Sertão TV Primeiro Pré-candidato Marcos Rogério Prazer recebê-lo Nesse programa Primeiro realizado Pela Sertão TV E toda a equipe Agradece a sua participação Eu queria agradecer também Fabiano Você é o Sistema Maior De Comunicação Você é o Evinho Agradecer ao Tasso Bois Também pela participação Pelo Esse feedback Que nós tivemos aqui A gente vê que as ideias Da gente São mais ou menos Parecidas E aí Como o Tasso falou Nós somos concorrentes E não inimigos Então a população Tem a consciência disso De que nós Estamos montando projetos De governos Planos de governos Pensando no melhor Para o nosso De convite E participado conosco O pré-candidato Tasso Borges Obrigado Tasso Pela sua participação Fabiano Eu quero aqui Agradecer a oportunidade Que o Sistema Tem nos dado A você Agradecer a todos Os texas Em nome do Serginho Agradecer o Rogério Por ter vindo Eu vou aproveitar Esse minuto Para deixar registrado O meu protesto Aos demais candidatos Que deveriam estar aqui A oportunidade que tem De você dividir As suas ideias Essa é a hora De você dizer Para quem veio Essa é a hora De nós estarmos aqui Olhando um para o outro E discutindo Por que que não Vem tão seis Vem os dois Eu e o Rogério O que é que há gente A população Está esperando por vocês Vocês têm que mostrar O que é que vocês Têm a oferecer O que é que vocês Estão propondo A dar de vocês Para a população Esse aqui é o lugar Vocês não vão escapar A vida toda não Se esconder Até o final Da eleição não A população Vai exigir A presença de vocês Esse é o momento Aqui Um lugar democrático O tempo é dividido Para todo mundo Você fala o que quer Então Eu tenho certeza Que a sociedade Vai cobrar isso Obrigado Tassos Pela participação Obrigado Marcos Rogério Obrigado a você Que nos acompanhou Nesse primeiro programa Especial Da Sertão TV Agradecemos também A assessoria jurídica Da advogada Liliane de Siqueira Saraiva Esteve na produção Acompanha a participação Dos convidados Também agradecendo A toda a equipe técnica Fique ligado Sertão TV Vai permanecer Debatendo os principais Assuntos e temas Por isso Assine o seu pacote Da Brisa Net HDTV E acompanhe a Sertão TV Através do canal 180 da Brisa Net Saremos também Através das nossas Redes sociais Muito obrigado E até a próxima edição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho